Para não chorar, mas ainda tá longe de ser algo de rir, a população deu na telha de afirmar que a Enel democratizou a Bichórdia. Hoje, tanto os bairros nobres quanto a sofrida periferia amargam dias sem iluminação e, pior ainda, sem informações adequadas. Os prejuízos vão além da impossibilidade de tomar banho, porque não tem como ligar as bombas d'água, subir inúmeros degraus a pé, sem elevador, dormir num quarto que virou sauna seca ou ser impedido de dar descarga. Olho do olho, a ausência de energia, sem que ninguém saiba informar quando volta, implica em prejuízos financeiros de grande monta. Pequenos e médios empresários perdem estoques de alimentos, entram em penúria financeira e enfermos podem ir a óbito. Se isso não for motivo para uma ação coletiva, nada mais o será.